Hoje é dia daquele quadro, dia de feira, que tem sempre informações sobre algum valor nutricional, né? De algum alimento. Hoje a gente vai falar do peixe e eu quero que você de casa compartilhe com a gente quando você vai fazer um peixinho assim, que tempero você utiliza. Tem um segredinho especial? Me conta no 991015372, porque agora é a nutricionista Andréia Rebelo. Que vai contar tudinho pra gente sobre os benefícios do peixe. Quantas vezes você consome peixe na semana? Se esse hábito ainda não faz parte da sua vida, eu vou te dar a partir de agora alguns motivos pra você pelo menos repensar. O peixe, ele previne doenças do coração, ele é rico em proteínas, ele ajuda na concentração e também na memória. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Andréia, que é nutricionista. Tudo bem? Seja bem-vinda ao Ver Mais. Ajuda mesmo na memória? Tô precisando de um peixinho, hein? Menina do céu, você tá precisando mesmo, viu? O peixe, ele ajuda muito na memória. Principalmente os peixes de água salgada, peixes que possuem fontes de vitamina, né? Como também o ômega 3, que ele é fundamental pra memória. E tu sabe que além da memória, ele também ajuda a prevenir Alzheimer, que hoje tão falado o Alzheimer, né? Só comer um peixinho durante a semana que fica tudo certo. E quando a gente fala assim do consumo do peixe, né? Pra fazer mesmo bem pra nossa saúde, a gente precisa ter esse hábito quantas vezes na semana? O ideal seria um 3 vezes na semana você tá consumindo o peixinho. Pode ser no almoço, pode ser no jantar. Um peixinho é sempre bem-vindo, mas olha, não pode ser frito, viu? Só esse detalhe. Não pode ser da época da vovó que enchia, assim, deixava o peixinho boiando no óleo, nada disso, hein? Não, não. Aí você tá fazendo o contrário. Ao invés de fazer bem, tá fazendo mal, né? E não é isso que a gente quer. Sabe como é que tu faz fazer o peixinho? Quando se trata de filezinho, eu gosto muito de filé, sabe, Flávia? Na minha casa eu faço assim. Só passa um fio de azeite de oliva, só pra ele não grudar mesmo. E tu coloca o filezinho. E aí tem um segredo pro peixe. Você tem que deixar ele, dar uma espiadinha, porque você pode virar ele só uma vez. Aí a hora que ele tá já criando a corzinha que tá bom, tu vira do outro lado e faz o mesmo processo e tá pronto. É muito rápido fazer um filezinho de peixe. Cerca de uns cinco minutinhos, tá pronto e é uma delícia. E tem aquela dica da Nutri pra não fazer aquela sujeira ou deixar aquele cheirão de peixe na casa, que eu acredito que tem muita gente que acaba não consumindo o peixe todo dia por causa um pouquinho de bagunça. Dá, dá um pouquinho de cheirinho mesmo. Mas assim, ó, aqui no mercado do peixe eles têm uma estrutura fantástica. Você já leva o peixe em formato de filezinho, prontinho pra fazer em casa. O que dá o cheiro realmente é quando você tem que limpar o peixe em casa, tirar a escama e tudo mais. Aqui você não tem esse problema, né? Então você já leva esse filezinho pronto, chega em casa, né? Quando tu for preparar o teu peixinho, usa limão. O limão ele corta também o cheirinho, tá? Então não tem problema. E quando você finalizar o teu almoço, quando finalizar a preparação, usa aquele sapólio pra limpar a pia da cozinha. Não fica cheiro de nada. Nossa, 30 minutos depois as pessoas podem receber visita que ninguém vai saber que você fez peixe. A variedade do pescado é muito grande. Tem um específico que traz mais benefícios pra nossa saúde ou todos? Todos trazem benefícios pra saúde, mas o campeão mesmo acaba sendo a sardinha, o atum e o salmão. Que delícia, né gente? Gente, um peixinho é tudo de bom, né? Ela mostrou ali na última imagem o salmão. E olha só, ainda aproveitando essa visita no mercado do peixe de Itajaí, eu conversei com algumas pessoas que estavam ali comprando pescado e elas compartilharam com a gente os segredinhos para a hora do preparo. Olha só. E agora a gente vai conversar com quem tá aqui no mercado público de Itajaí, comprando aquele peixinho pra levar pra casa e saber se eles têm segredinhos pra dividir com a gente. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Vai levar qual peixinho hoje pra casa, hein? Eu tô levando aqui o polvo e vou levar mais umas misturas aí pra fazer uma paeja. Ah, que delícia. O polvo vai na paeja? Vai, pode pôr de tudo. É? É. E a senhora tem essa receita há quanto tempo, assim, que a senhora faz pra família? Nossa, tem há muito tempo. Aí coloco camarão, coloco marisco, bastante tempero, né? Nós vamos comprar congro rosa. E tem um segredinho de preparo pra contar pra gente? Não, o principal é o tempero, né? Não exagerar no sal e botar pra dentro, comer, né? E quando a senhora fala de tempero, qual que a senhora mais usa? Orégano, né? Cebolinha branca e roxa, bem picadinha. Óleo, não exagerar no óleo também. E os temperos de peixe, que é alfavaca, né? Cebolinha. E sálvia, que sálvia dá um gosto diferente. Pescadinha. Vai preparar como? Tem segredinho pra contar pra gente? Não, peixinho normal. Esse vai ser a milanesa. É? Sim. E o senhor consome peixe na sua casa quantas vezes, assim, na semana? Umas duas, três vezes por dia, até mais. Congrio rosa, lula e... como que é o nome daquele outro? Polvo. Vai preparar como? Tem um segredinho pra contar pra gente? Não, eu ainda não tenho, porque eu tenho que pesquisar no Google. Eu amo esses peixes. Comi bastante nos restaurantes por aqui. Ah, você dá onde? Agora, eu sou de Nova Olímpia, no Paraná. Ah, tá passeando? Estamos, estamos indo embora hoje. Só passamos aqui pra comprar os peixes. Ah, vai levar pra casa, então? Sim, estamos levando camarão congelado, tudo legal. Comer lá com a família. Aí, nesse momento, o tio Google ajuda a gente na hora de preparar. Bastante, como ajuda. O camarão, eu sei que é empanado e o outro vai fazer o molho de camarão pra colocar em cima do congrio rosa. Mas eu não sei como preparar ainda o congrio. E tem um preferido, assim? O congrio. O congrio rosa é fantástico.